Eu não tinha, a gente entende que ficou, só se eu, é voltar que de choré, mas se eu, tenho o desejo que eu, preciso voltar Se se lembra, eu me sou mesmo que se vê, eu te lembro, eu te lembro e tenho amor, mas se eu, a vida inteira pra me arrepender